Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera, e é o seguinte, como eu falei pra vocês no vlog há uns dois dias atrás, eu acho, ou três dias, não sei quando esse vídeo que vai sair, eu vou começar a fazer notícias e trazer vlogs aqui, falando sobre filmes, séries que eu gosto, música, qualquer coisa que dê play, o nome do meu canal é Padawan Play. O objetivo é falar de tudo que possa ser dado play, seja música, seja no YouTube, seja na internet, play. Bom, aí eu sei que é muito genérico, mas essa é a ideia, eu posso trazer games que eu amo, eu posso trazer tudo que dê play, beleza? Não é um vlog da minha vida, eu posto vlogs aqui às vezes, eu dou um rolezinho aqui perto da praia, mas não é essa a intenção, mas o objetivo aqui é falar de tudo que dê play. Se vocês quiserem que eu fale sobre algo, basta postar nos comentários ou me marcar no Twitter também, que eu dou uma olhadinha e posso falar, ou não, dependendo do assunto, se eu me interessar eu não falo. Mas, em geral, aqui não tem problema, podemos falar desses assuntos todos que você dá play e vamos trazer logo o assunto, deixar de enrolação. Vamos falar aqui sobre o fim das séries de Justiceiro e Jessica Jones, são cancelados pelo Netflix, é galera, isso mesmo. Aconteceu o seguinte, o contrato da Marvel com a Netflix chegou ao fim e a empresa de streaming cancelou o Justiceiro e Jessica Jones, após cancelar Demolidor, Pus de Ferro e Luke Cage. Cara, na boa, Pus de Ferro é horrível. Eu tenho sérias críticas sobre Pus de Ferro. Cara, críticas não, eu tenho até informações, assim, você vendo a primeira temporada de Pus de Ferro foi horrorosa. Cara, é muita coisa, eu posso fazer um vídeo só, eu não vou mostrar porque se não é o Netflix, pode me dar block, ban, strike, sei lá, essas coisas assim. Cara, mas é horrível, é muito ruim. Eu vi a segunda temporada, foi menos pior, mas a primeira foi horrível, eu só vi a segunda de raiva. Mas voltando aqui a informação. Então, mas foi cancelada Justiceiro e Jessica Jones. Ainda falta transmitir a terceira temporada de Jessica Jones, que irá normalmente ao ar, mas não vai ganhar mais nenhum episódio, segundo a Netflix. No Instagram, o ator John Bentall, deu adeus ao Frank Castle, vou deixar aqui na tela o que ele escreveu, vocês podem ver lá no Instagram dele, é bem maneiro, galera, bota aqui, ó. Eu vou ler pra vocês o que ele escreveu. Para todos que serviram, para os que conhecem perda e para quem ama e entende Frank e sua dor, foi uma honra caminhar em seus pés. Sou eternamente grato aos fãs de quadrinhos, homens, mulheres das forças armadas e a comunidade de defesa da lei. Para quem Frank significa muito. Obrigado aos fuzileiros e aos soldados que lhe treinaram. Continuem firmes e seguros, falou o ator. Maneiro, né? O cara realmente se inspirou ali, ele viveu o ator, né? Bem maneiro mesmo, né? O universo Marvel começou na Netflix em 10 de abril de 2015, com a estreia da primeira temporada de Demolidor, que infelizmente também foi cancelada. E desde então a parceria rendeu séries originais, incluindo Crossover, Os Defensores, e um total de 163 episódios totais nessa parceria entre Netflix e Marvel. E o último programa foi lançado, foi a segunda temporada de Justiceiro, em 18 de janeiro de 2019. Não vi ainda a segunda temporada, ainda vou ver, mas eu tenho algumas críticas sobre a Netflix em geral, mas sobre o Justiceiro eu tenho algumas críticas, mas eu posso fazer outro vídeo depois falando sobre isso. Ainda não tem detalhes da data de estreia para a última temporada de Jessica Jones, mas em breve eles vão dar essa informação. Uma pena que o universo Marvel acabou no contrato com a Netflix, mas vamos ver pra onde eles vão. Talvez com o novo sistema de online da Disney, novo sistema de stream da Disney, né? Vamos. Mudando agora de sistema de stream de vídeo, agora é o Prime Video da Amazon. É, é o seguinte, eles estão começando a promover a série O Senhor dos Anéis. Eles vão fazer uma série, você já sabia, né? Não sabia? Então tá sabendo agora. Vão fazer uma série sobre O Senhor dos Anéis. Já começaram a liberar aqui os mapas da Terra-média, em qual vão se passar. Vou ler aqui pra vocês só o trechinho da matéria. Fala assim, ó. Em uma de suas mais famosas cartas, J.R.R. Tolkien conta com o início do processo de escrita O Senhor dos Anéis. Eu comecei desenhando o mapa, diz o autor. Para ele, era muito mais fácil desenvolver uma história a partir de uma geografia do que criar um mapa a partir de uma narrativa. Segundo esse espírito, a Amazon começou a promover a série baseada nos livros do autor divulgando mapas da Terra-média. Uma versão grande e interativa pode ser encontrada nos sites da produção, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Porém, versões menores foram publicadas no Instagram. Os versos de um anel servindo como legenda. E os versos falam o seguinte, ó. É, galera, vai ser uma série bem maneira. Eu tô um pouco ansioso pra ver essa série no Prime Video, eu assino o Prime Video. Eu tô gostando bastante. Tem umas séries interessantes. Assim, é bom quando alguém vai te recomendando, né? Já me recomendaram duas, mas eu vou fazer breve um vídeo falando sobre essas duas séries e também sobre o Prime Video, beleza? Mas, por enquanto, a trama do Senhor dos Anéis não foi divulgada. O elenco não foi anuseado. E a série não tem estreia definida ainda. Bom, então só resta o quê? Aguardar e continuar vendo notícias sobre o Prime Video da Amazon. Galera, ainda sobre o Senhor dos Anéis dentro da plataforma Prime Video da Amazon. Saca só. Olha o que eles estão fazendo. A matéria diz assim, olha. O Senhor dos Anéis série monta forte esquema de segurança para evitar vazamentos. Quer dizer, a galera já tá se preparando. Agora não tá querendo. Ah, vazou. Vazou umas imagens. Vazou não sei o quê. Sabe, só de vazar é sempre alguém de dentro da produção que libera, né? Ou com o celular, ou o editor vai lá e manda um fio frame, ou um videozinho. 10 segundos, 20 segundos, pronto. Já arrebenta o negócio, né? Mas eu vou ler aqui pra vocês só uns detalhes da matéria. O forte esquema de segurança foi montado em torno da nova série de TV baseada em Senhor dos Anéis. Segundo Jennifer Salk, presidente da Amazon Studios, a empresa reforçou a segurança da sala dos roteiristas para evitar vazamentos da trama. Então você vê, eles trancaram os roteiristas praticamente. Mas ela fala o seguinte, vamos ver o que ela fala aqui. Há uma sala de roteiristas incríveis, trabalhando sobre sete chaves. Eles já produziram um material realmente incrível. Para entrar, você tem que passar por uma checagem. Eles têm todas as janelas vedadas. Há um segurança que fica sentado lá de fora. E é preciso ter impressões digitais cadastradas para entrar, porque na lousa está o planejamento da temporada inteira. Quer dizer, eles trancaram os roteiristas. Joga lá dentro. Jogou os roteiristas lá dentro. Botou o segurança na porta e falou, ninguém entra, ninguém sai, meu irmão. Não tem celular. Sabe que tem celular? Sabe que eles confiscaram o celular? Deve estar confiscado. Deve ficar do lado de fora. Os caras não saem dali com o celular nem a pau. Parece que vai sair o Twitter ali dos roteiristas, mas não tem imagem. E ela ainda falou aqui, né? Tem que ficar realmente trancado. Tem impressão digital para a galera botar o dedo lá. Só pode entrar com impressão digital, porque na lousa está toda a programação dos episódios ali do que tem que sair. Sinistro. Que produção pesada. Dinheiro gasto fortemente para a segurança. Mas é isso aí. Para não ter vazamento. Mas eu ainda acho que esse negócio de vazamento devia rolar um processo. O problema é que é difícil descobrir quem vazou, né? Quem foi filha da mãe que vazou. Mas se descobrisse, deveria rolar um processo forte em cima do cara. O cara pagar um dinheiro aí, perder um carro, perder uma casa, não, casa espada. Perder um carro? Ia ser bonito, cara. Pô, uns dois carros. 200 mil num cara desse. Mole. Eles pagam mole. E vai doer o bolso, né? Bom, e aí? Eu estou animado para essa nova série do Senhor dos Anéis. E você, está animado? Eu estou doido para ver. Me amarra no Senhor dos Anéis. Bom, se você gosta também e está animado, deixe seu like no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Me siga aqui nas redes sociais, no Twitter, Facebook. Segue em tudo aí. Tamo junto. Vou ver se eu trago aqui no canal. Estou reformulando o canal por enquanto. Vou trazer novidades. Por enquanto vai ficando assim. Breve eu vou não sei como é que vai ser a grade do canal, beleza? Eu vou fazer um teste, ver se eu consigo manter a programação do canal do jeito que eu estou pensando. Mas brevemente aviso vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.